Salve torcida Tricolor! Antes do vídeo já se inscreva, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Prestes a ser lançado, Banco do São Paulo já tem até cartão. Cartão pré-pago do SPFC Bank tem a imagem de Raí. O SPFC Bank está prestes a virar realidade. O Banco do Tricolor deve ser lançado nos próximos dias com uma série de novidades para os torcedores. Entre eles o cartão pré-pago, cuja imagem foi obtida com exclusividade. A ideia do São Paulo com seu próprio banco é garantir uma nova enorme fonte de receita. Vale lembrar que, entre 2017 e 2021, o Tricolor tinha parceria parecida com o Banco Inter, mas ficava com apenas 50% dos lucros. No auge, foram 500 mil são paulinos com conta corrente no Banco Inter. Agora, no projeto solo, a intenção é alcançar um número ainda maior, permitindo ao São Paulo uma receita compatível à dos melhores contratos de patrocínio do país entre os clubes de futebol. O SPFC Bank terá a Lodban, empresa de pagamentos eletrônicos, como parceira. E, para estimular a adesão dos torcedores, uma série de novidades e vantagens estão sendo preparadas. Com direito à facilidade nos pagamentos de produtos do próprio clube, como sócio torcedor, camisas, ingressos e mais. Caiu o Pix. São Paulo recebe primeira parcela de Anthony do Ajax e promete quitar dívidas. Muito além da vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi, a quinta-feira, 20, foi de comemoração no São Paulo após o Ajax, da Holanda, repassar ao clube brasileiro a primeira das cinco prestações anuais do montante que lhe cabe pela venda do atacante Anthony ao Manchester United, da Inglaterra. Os holandeses repassaram aos cofres são paulinos cerca de 35 milhões de reais, que incluem não só a primeira parcela paga pelo United pelo jogador, como também a grana que tem direito pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, pelo fato de o Tricolor ser o clube formador de Anthony. E aí, torcedor Tricolor, gostaram das novidades e das notícias do Tricolor? Comente, deixe sua opinião e não esqueça de se inscrever para ajudar o canal a crescer e trazer mais notícias do nosso querido Tricolor.